Olá, eu sou o Thiago Pereira. Bem-vindos a mais um episódio de Cultura com o Futebol. No episódio de hoje, vamos falar de algumas bases, assim como técnicas de mãos, presentes no sistema antigo. Tudo isso com explicações de Grão-Mestre Moiado e seu discípulo, Mestre Léo Imamura, no segundo. Bem-vindos a Cultura com o Futebol. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos falar sobre primeiros que vocês podem observar. A CIDADE NO BRASIL Ma. Ma in Chinese is horse. How come we use horse, the animal, for our stand? The horse has four legs. He stand there, kind of stable, very strong, balanced well. Then how we change our stand into a horse stand. We have two legs only. So there's a way. If you sit on a horse, but you got four legs, you agree? Horse legs belong to the horse. Yourself have two legs there. Come up, join together. That's why we have to sit on the horse. The meaning of sit on the horse, you have to ride on the horse like, like, have a certain way to ride on it. Not just like me, sit on the chair. See? And you have to do it right. If you do it wrong, the horse gets the message. And he running around or bumps you onto the wall. So you know how to ride on a horse or not. The horse itself could tell. You know how to ride horse or you are the first time to ride a horse. You can ride a lot of horses. The horse itself, you know. So you have to know. Now we talk about how to sit on a horse. For our Kung Fu, our system, we have to know. We have to know. We have to know. We have to know. That's the way. That's the right way. We sit on a horse. a horse is in charge Okay. them O joelho direito aponta para a ponta do pé esquerdo e vice-versa. O quadril está encaixado, de modo que ele realiza um movimento de retroversão. A coluna ereta é exemplo do peito e dos ombros. O braço deve estar o mais alto possível e o mais para trás possível, sem que isso altere a posição do ombro. As mãos não devem tocar o tronco e os cotovelos devem estar o mais próximo possível entre si. Se eu conseguir fazer esse movimento, isso significa que a posição de pernas está correta. Hand and neck. Tançao. Tãoçao. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o conjunto, por exemplo. É justamente fazer um, fazer dois, fazer três, quatro. Por que passar por cada etapa? Para você entender as etapas do processo. Para todo mundo ver. Só isso. Tá vendo a posição do cotovelo do André? Vou ver se eu consigo, porque a posição dele é muito mais privilegiada que a minha. Só isso. Olha só como o cotovelo ficou melhor do que o do André. Tá vendo? Até eu consegui. Então, obviamente, o André vai conseguir muito mais fácil. Tá aqui, vamos lá. Não, tem que manter o selo, senão o selo vai abrir aqui. Você só tem que ir. Observe aqui. Tá vendo que tem um vale? Esse aqui é o lugar mais baixo da relação. Cada processo, ele tem uma quantidade de etapas necessárias. Algumas são desnecessárias. Outras ficam faltando. Mas quais são as etapas necessárias, né? E essas etapas, elas estão no mundo pré-figurado. Estando no mundo pré-figurado, não vale a pena você dar nome para eles. Você dá nome só para aquilo que configurou. Então, aqui configurou e a gente configurou. O resto você não configurou. Então, se você der o nome, você vai estar prestando um serviço. Esse é o tem-jang, fuk-sau, dan-ci-sau. Esse programa é chamado dan-ci-sau. Um usa tan-sau, um usa fuk-sau. Eles estão lutando na linha centro. É na linha central que estão os principais pontos vitais do corpo humano. Ao proteger a linha central, o praticante de vinh chum está automaticamente protegendo o corpo todo. Economizando, assim, uma série de movimentos desnecessários. Essa é a lukição. Um faz um vídeo igual com o dentro. Um fazendo dois usorianizados. Um fazendo doisло vamos usar cara maulha. Um leio igual com o outro. Uma das entrenações anteriores com o no nos vendedores. Aqui é o Tansão, e aqui é o Fuxão, um in-dô-dô, um out-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô. This is changing hands from indoor to outdoor. This from outdoor to indoor. Blindfold, chisau. Actually, we don't need to look at each other, so we don't use the eyes anyway, so we just blindfold. Do all the technique by feeling. Li di chisau is off the ground. It means off the ground. Use the energy from the hip. Usually we chisau on the horse, on a stand, on a horse stand, but now off the ground. Have to use the hip. This was another episode of Cultura Kung Fu. I hope you enjoyed it. We'll see you in the next episode. Remember to subscribe, share, and like it. Participate in the channel. We'll see you in the next episode. Um abraço. All I need is you to take me to the good times. Know that when we're one, love will be the lifeline. Shelter in the storm. See you in my mind's eye. Cause all I need is you. When we are apart. Time is hard to measure. Wish upon us not. Never say and never walk through any door. Hostage of a heartbeat. We'll always be as one. All I need is you. Not just allusion. We can live a lifetime together. Patterns and the great design. All I need is you.